A diferença entre o divo e o bandido, eu vou te falar aqui Divo fala eu já peguei, bandido fala eu já comi O divo quer namorar, bandido só dá um pente Bandido fala é tudo dois, famoso em fala é a gente Bandido só tira foto ostentando seu dinheiro Divo faz até biquinho e o sinal dos terceiros Divo leva elas pro shopping, planeja a lua de mel Bandido leva pra treta e faz o carro de motel Então mulher, tu pode escolher mas eu vou te dar uma dica Divo é firma fraca, bandido é firma rica Divo dá beijinho, bandido te taca 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 pica Tu pode escolher mas eu vou te dar uma dica Divo é firma fraca, bandido é firma rica Divo dá beijinho, bandido te taca 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 pica A diferença entre o divo e o bandido, eu vou te falar aqui Divo fala eu já peguei, bandido fala eu já comi O divo quer namorar, bandido só dá um pente Bandido fala é tudo dois, famoso em fala é a gente Bandido só tira foto ostentando seu dinheiro Divo faz até biquinho e o sinal dos terceiros Divo leva elas pro shopping, planeja a lua de mel Bandido leva pra treta ou faz o carro de motel Então mulher, tu pode escolher mas eu vou te dar uma dica Divo é firma fraca, bandido é firma rica Divo dá beijinho, bandido te taca 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 pica Tu pode escolher mas eu vou te dar uma dica Divo é firma fraca, bandido é firma rica Divo dá beijinho, bandido te taca 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 pica Fica!